Olá, estamos chegando com talentos e negócios na sua telinha. Hoje o programa tem muitas novidades, dá só uma olhadinha. Uma história de superação, perseverança e determinação. Hoje vamos conhecer a trajetória do vereador Paulo Barbosa, o Paulinho de Dom Lara, que depois de algumas derrotas volta a assumir o seu lugar na Câmara Municipal de Caratinga. Tem também essa super dica do quadro Em Dia com a Saúde. A dica de hoje no programa, a gente vai fazer um exercício que é muito comum em academia e a gente vê as pessoas executando de forma incorreta, que é o agachamento. E também essa dica para você ficar com o seu inglês na ponta da língua. A dica de hoje é short sentence during the day. O que é o short sentence? Short sentence são frases curtas. Aqui tem inspirações, motivações, dicas e muito otimismo para você. Seja bem-vindo ao Talentos e Negócios. Na nossa entrevista de hoje nós vamos conhecer uma história de determinação, perseverança e superação. Dessas que faz a gente se inspirar e não desistir dos nossos ideais, por maiores que sejam os obstáculos aí pelo caminho. Vamos conhecer a trajetória pessoal e política do vereador Paulo Barbosa, o Paulinho de Dom Lara. Tudo bem, tio? Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É com muita alegria que eu estou aqui para atender as entrevistas com o Rubén e responder dentro daquilo que me faz querer responder a verdade. Estou aqui para falar o meu objetivo. É isso aí. Nós vamos conhecer um pouquinho hoje da sua trajetória, não só na política, mas também pessoal. Mas antes da gente falar dessa trajetória, vamos relembrar que você já foi vereador por dois mandados consecutivos, de 92 a 2000, e enfrentou algumas derrotas, por isso nós estamos falando de superação e determinação, e retorna agora à Câmara dos Vereadores. Qual que é a sensação de estar de volta? Olha, essa sensação de estar de volta, todas as vezes que eu não fui feliz nas urnas, eu já pensei logo na próxima eu vou. Na próxima eu vou, e nessa eu fui. Porque eu, o meu sonho era ganhar essa eleição, mas por questão de honra, não só minha, como do povo que já me elegeu, e eles covardemente fizeram a manobra, depois do resultado eles me tiraram. Então aquilo eu me senti uma pessoa, se eu não lutasse eu seria covarde. Não, daqui a pouco nós vamos conhecer melhor essa situação, vamos relembrar isso que aconteceu. Mas antes vamos falar um pouquinho da sua vida, da sua família, de onde que você veio, de onde você nasceu, quem é a sua família? Eu nasci em Dom Lara, e quando eu vim pra mudar pra Caratinho, quando eu mudei pra Caratinho, me parece que eu estava com 5 anos de idade. E a minha mãe precisou de nos criar aqui, são 10 filhos. Então meu pai alugou uma casa, eu comprou, se me lembra, e comprou uma casa, nós viemos pra aqui. Mas eu nunca, nunca deixei de Dom Lara, nunca deixei abandonar. Eu fui nascido ali, fui criado ali, porque eu mudei pra aqui com 5 anos, não quer dizer que eu vim embora. Eu continuei a minha infância lá. Aí eu sempre fui muito lutador, trabalhei na casa Tamoe muitos anos de cobrador, trabalhei na casa Ribeiro com o doutor Nelson. Eu só tive patrões que pra mim, eu considero até como pai, porque nem como patrão. O Joaquim Feliz foi o meu primeiro patrão, uma pessoa maravilhosa. Eu sou o Joaquim, que eu tenho um grande respeito e tenho ele como meu pai. Vem o doutor Nelson da casa Ribeiro, que é outro, aquilo ali não existe tão bom. E o meu sonho era viajar. Eu tirei o segundo grau e não quis estudar mais. Fui até o senhor Vantuiu da Petit, que é o nosso chefe maior do Caratinga, né? Pessoa que eu amo muito, eu trabalhei 18 anos com ele. Ele confiou em mim e pôs um carro na minha mão com 20 anos de idade pra sair pro mundo afora. Pra fazer cobrança, que era uma responsabilidade imensa. Eu, às vezes, chegava dentro, como se fosse hoje, chegava na Petit com 200 mil reais dentro da pasta de cobrança. E num Fusquinha 67, 68, e lutando. Eu tinha dica, eu andava 800 quilômetros por dia fazendo cobrança. Até que um dia eu fui cobrir uma falta de um vendedor lá no Vale do Aço. E mandaram, eu tiraram os pedidos. Eu sempre, parece que eu nasci pra isso. E o que o rapaz vendia em uma semana, em um mês eu vendia em uma semana. A Vantuiu pegou e falou, não, vou ver o Paulinho. Aí, tripliquei a venda. Aí eu passei a ser o vendedor da Petit. Olha que bacana, de cobrador você foi pra ser vendedor. É, e tenho orgulho de dizer que eu tenho lá no quadro da Petit, que eu aliso dos maiores vendedores. Inclusive, eu já cheguei a chegar em primeiro lugar inúmeras vezes. Eu cheguei a levar 230 toneladas de macarrão no Vale do Aço. Olha que legal. E aqui, e tudo na minha responsabilidade, cobrança, vendas, eu era responsável por tudo. E graças a Deus eu tenho meu nome, tem a porta da Petit aberta, e tem o povo da Petit dentro do meu coração. O senhor Vantuiu é uma pessoa que eu amo muito, coração, que Jesus ainda dá saúde pra ele. Porque Caratinga deveria ter pelo menos uns 10 Vantuiu. Muito bem. Porque Caratinga seria, sinceramente, 10 vezes melhor que era. Porque o Vantuiu é uma pessoa que, quantos anos ele vem aí, lutando, batalhando, dando emprego. É verdade, é um grande empresário, um grande empreendedor. E pagando rigorosamente em ti o funcionário. Eu nunca vi isso na minha vida, porque eu não estou desfazendo de outras empresas. Mas ali, eu tenho muita saudade dali. Mas com isso, resolvi descansar, porque eu estava muito cansado. O saudade foi até a minha casa, me convidava pra ser candidato. Eu já estava indo lá. Eu lembro direitinho, o saudade, eu não mexo com a política. Eu não quero saber de política. Posso ajudar o senhor? Não, mas você vai ser meu candidato. Ele falou, não, o saudade, eu não gosto de política. Porque tem muita sacanagem, muita covardia nessa política. Não, mas é por isso mesmo que eu te quero. É porque eu quero pessoas igual a você. Aí eu resolvi candidatar. Ganhei. De cara, na primeira. Ganhei, mas você não sabe a luta que eu tive pra me tomar posse. Pegaram no meu pé. Te puseram o Clebinho no meu lugar. Que é uma pessoa que eu gosto muito do Clebinho. Aí, aquele lance, eu fiquei 40 dias brincando. Depois de eleito, eles puseram outro no meu lugar. E fui aí, graças a Deus, o juiz mandou me voltar pro lugar. Que é no meu direito. E aí você assumiu o seu carro. É por infelicidade do nosso amigo, né? Que inesquecível, Zezinho do sindicato. Que bateu o carro, veio e falecer. E o Clebinho foi e tomou posse. Ficou resolvida a briga. Não que nos chateou muito, não era dessa forma. Mas já estava resolvido antes. Sim. Aí fui, eu levei a eleição. Muita luta por Dom Lara. Muita luta pra Caratinga. E de 432, ontem, fui pra 864, na eleição que veio o Zé de Assis. Vamos falar agora um pouquinho. Gente, já que você está falando muito de Dom Lara, você nasceu em Dom Lara. Vive até hoje lá, por opção, né? Então a gente vê que existe um carinho muito grande por aquele distrito, por aquela comunidade. Vamos falar um pouquinho do que você já fez. Quais os benefícios que você já conseguiu levar pra Dom Lara? Olha, Fernanda, um dos benefícios que eu sempre falei e continuo dizendo, sempre falei e quero bater na tecla. Um dos melhores coisas que eu fiz pra Dom Lara foi montar uma, como se diz, um laboratório lá na minha casa e fazer um convênio com a prefeitura, que eu acho que o doutor Hélio deveria, né? Eu quero pedir pra você ver se ele volta a fazer isso, porque o índice de chistosomose do Dom Lara é um dos mais altos da região. Então, o tempo que eu fui vereador, o povo do Dom Lara sabe que ele tinha o acompanhamento da chistosomose. E o laboratório era na minha casa. E aquilo me trouxe uma hora de guia, porque era o exame das verminoses, combater e dando remédios na casa de cada um e cada pessoa. E depois que eu pedi a eleição, isso foi pra lá, que é de dois mil pra cá, não existe nada mais. Depois que você saiu da política, parou. Então, essa é uma das grandes coisas que eu fiz. E outra foi lutar pra levar um poço ateresia, com dois poços ateresia, um jorrando água. Só que não tem as caixas adequadas pra atender o pessoal. E isso é uma das lutas que eu quero continuar pedindo ao prefeito, porque eu vou bater na mesma tecla, vamos pôr água com aquele povo. E vamos levar segurança, que lá não tem segurança. E todo dia é um assalto, é um problema, é outro. Como é que se vive num lugar assim, gente? Vamos levar a polícia pra Dom Lara? Não é pra por moral. Recentemente a gente fez uma matéria lá em Dom Lara, nós fomos lá acompanhar o dia a dia das pessoas. E realmente a segurança foi uma das questões que eles reclamaram muito. Eu consegui levar quando eu fui vereador, tenho lá, já tem as casas das polícias lá. O povo gosta de polícia lá, porque a polícia traz segurança pro pessoal. traz confiança na gente hoje, o povo ali não vive confiante mais. Qualquer coisinha, um probleminha. E a zona rural hoje já não é mais um local seguro, a gente sabe disso, né? Não, e qualquer coisinha, se o comandante aqui prestar atenção, toda hora tem que enviar um pra lá. Tem uma lavagem, fica muito mais caro, muito mais difícil, entendeu? Tem que desviar um carro com policial pra lá pra resolver um probleminha. Temos policial lá, além de evitar os problemas, envia esse desgaste, tanto com pouco, como com a própria polícia, que já tá tendo serviço demais. Que a polícia, coitada, são lutadores, são os defensores, né? Mas só que o Dom Lara eu quero bater na tecla. Enquanto eu tiver, eu quero pedir, vamos levar a polícia pra Dom Lara, água pra aquele povo e voltar esses âmbitos, e estrada em primeiro lugar também, que eu não posso esquecer. Porque sem estrada não tem nem como ser caminhada. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando desses projetos, que eu sei que tem muita coisa. A gente vai pra um rápido intervalo do Talentos e Negócios. Volta já, conversando hoje, com o Paulo Barbosa, o Paulinho de Dom Lara. A gente já volta. Estamos de volta com o Talentos e Negócios, hoje conhecendo a trajetória pessoal e política do vereador Paulo Barbosa, o Paulinho de Dom Lara. Tio Paulinho, vamos falar pra gente agora um pouquinho sobre aquela época, aquela ocasião em que você foi eleito pelo povo e acabou não entrando, não assumindo. O que aconteceu de fato? O que foi aquilo? Olha, aquilo é o seguinte. Houve uma desligação de um partido decorrer da campanha. O juiz mandou desligar um partido, o PPS. Então, aconteceu que houve uma... Recorreram pra Belo Horizonte e o Tribunal Regional Eleitoral manteve a decisão do juiz local, por 7 a 0, mantendo a decisão. Então, a eleição foi disputada sem a coligação PPS, PSC e PL. Ah, entendi. Então, acabou que a sua coligação não entrou. Não, não houve a coligação. Por não ter havido a coligação, o PMDB fez 4 vereadores, eu fui o quarto colocado. Entendeu? Aí houve uma manobra, eu já falo assim, não estou acusando ninguém, fraudulenta, a manobra foi fraudulenta, mandando um acordo lá pra Brasília, desistindo daquela ação depois do resultado. Homologa a desistência do feito, porque mandou um acordo, o acordo não tem briga. E o ministro, sem saber de nada, homologou, desistência do feito, é veio, é feito cascata. Passou a valer a coligação que não existiu. Ah, então, na verdade, você era do PMDB, né? Você era o quarto mais votado do PMDB. Aquela coligação que não entraria, acabou tendo que entrar e você perdeu sua vaga. Com 300 e poucos votos, qual foi o Salat, que foi eleito? Com 300 e poucos votos, eu com 432 votos que eu fui eleito pelo PMDB. O PMDB perdeu uma vaga. Então, o último era eu. Era você, acabou que foi você que saiu prejudicado nessa época. Eu lutei demais. Cheguei a gastar até o que eu não tinha. E como que você se sentiu com isso? Eu senti a pior coisa do mundo. Do mundo, que aquilo até me adoeceu. E eu senti, sim, mas na minha vez eu recuperei, que eu busquei a Jesus e dei a volta por cima. Aí eu perdi uma outra com 674 votos. É isso que eu ia te perguntar. Depois dessa vez, que você é a primeira que você perdeu, depois quantas outras eleições... Primeira que eles me tiraram, né? É, que você não entrou. Disfrutei mais duas e perdi. Mais duas e perdi. E essa foi a terceira. E essa terceira. Em algum momento você pensou em desistir? Não. Quanto vida eu tivesse, eu tinha que mostrar pra mim mesmo, que eu sou eu, eu tinha que confiar em mim. Porque, mesmo que eles me tiraram, eu fui eleito com 400 e poucos votos. Daqui eu perdi, fui com 670 e fui eleito com 412. Mas porque é a minha persistência. É isso que eu ia falar. E o que que te levou, assim... Teve alguém que te incentivou nesse meio tempo? Alguma pessoa? Ou o que, né? O que te fez persistir? O que me fez persistir é... Eu, parece que eu nasci pra ajudar o próximo. É ajudar a minha comunidade, que é carente. Lá eu moro, eu vejo o que tá faltando. Lá tem esgoto a céu aberto. Lá não tem estrada. Acabou os exames de estrosomose. Não tem polícia. Então, eu sinto o direito de brigar. Eu como representante daquele povo. Eu quero brigar mesmo. Brigar não. Eu quero lutar por eles. E tenho certeza que o nosso prefeito vai dar a mão para a comunidade. Porque mostrou nas urnas que ele é o prefeito da confiança nossa. Então, eu espero de coração que não me atenda, mas atenda a comunidade. Porque aí eu vou estar sempre cobrando, vou entrar com um projeto de lei, vou entrar com indicação, vou pedir providência. Todo dia eu vou entrar, porque eu quero que não atenda a mim, que atenda a outros. Mas eu quero ver, eu vou bater palma, não tem problema. Eu quero ver a minha comunidade feliz, porque estão na tristeza que não tem tamanho. Agora, uma característica sua também é que você não tem o hábito de investir financeiramente muito em campanha. Nunca. A sua campanha, ela costuma ser corpo a corpo, é o serviço, é ajudando o povo, realmente é aquela proximidade. Essa é a sua forma de ganhar confiança do povo? Olha, Fernanda, eu tenho a honra de dizer, isso aqui custa tocar. Quando toca, é o dia a dia. Não é para me cobrar. Você me prometeu. Você fez isso. Eu não. Eu lutei, ganhei minha campanha, com essa proposta. Não dei nada a ninguém, não sou de fazer isso. Dei sim. Dei a minha luta. Eu estou pronto para ajudar a comunidade. E eu vou te dizer a verdade. Ter 430 pessoas que vão até a ONU, votar em você, porque gostam de você, eu tenho que me sentir orgulhoso e honrar esses 432 votos. Então é dessa forma que eu tenho para o ONU devolver. Eles sabiam. Paulinho está no tampo, não nada. Paulinho está no tampo, caratinga. Ela tem uma rua, está assim, assim. O maior prazer que eu tenho é ir lá pedir para resolver. E fazer leis, né? E fiscalizar e fazer leis. Agora, infelizmente, o vereador aqui na nossa cidade tem que, às vezes, chegar no prefeito ou no secretário e ficar pedindo, apesar que o vereador não é para isso. O vereador é para fazer leis e fiscalizar. Eu estou ciente disso, mas estou aí pronto para ajudar a comunidade a lutar à vontade. Agora, não importa quem está fazendo lá. Eu quero que Dom Lara seja respeitado. Isso que eu quero te perguntar. O seu foco vai continuar sendo Dom Lara ou Caratinga, a cidade, no todo? Caratinga, eu já estou aqui o dia a dia. Então, qualquer pessoa que chega até a mim, que precisa de um favor meu, que quer que eu entre com alguma coisa, com um pedido lá, claro, eu não sou Dom Lara. Sou todo município. Dom Lara, distrito, eu sou representante do município. Do povo, no geral, né? Eu digo especial Dom Lara, porque Dom Lara é onde eu resido. Qual que será a sua marca nessa gestão? A minha marca? Que marca que você quer deixar nessa sua gestão? Aquela água prontinha para o povo. E é o que eu acabei de dizer. E o senhor veio, Dom Lara, com aquela água funcionando, estrada, e um policial lá, eu acho que Dom Lara, porque o povo é um povo trabalhador, é um povo lutador, mas ele tem que ter a ferramenta. E a ferramenta é o quê? É saúde, é estrada e segurança. É o que eu quero que Dom Lara esteja. Eu quero ter o orgulho. Dom Lara hoje tem segurança, Dom Lara tem uma boa estrada, digna para o pessoal trazer o doente, buscar as coisas, os aposentados vêm receber, voltar, não é buracada e nem carro da rampa, estrada fora. É tão pertinho daqui, Dom Lara, é 11 quilômetros da rua da cadeia até Dom Lara. Então, o meu objetivo, é o que eu acabei de dizer agora, Fernanda, é água, saúde, claro, né? Que água já é saúde. É uma segurança e estrada. Isso é o que o povo quer, eles não quer mais nada. O Paulinho hoje, é o mesmo Paulinho daquela época, o de antes? Não tem dúvida, não. Eu nunca vou mudar. Nunca. A minha personalidade, eu nasci com ela, a minha educação é aquela que meu pai me deu, minha mãe, é de muitos anos atrás, eu não vou mudar, não. Eu sou esse Paulinho, lutador, coração bom, procuro agradar todo mundo, fazer o bem para todo mundo e assim estou levando a vida. Já não é à toa que eu tive esses 432 votos de amizade. Que lição que você tira da sua própria história? É uma experiência de vida muito grande e que eu não quero dizer que eu sou o maior e nem que os outros se espelhem a mim. Mas se você quer se esperar numa pessoa séria, honesta, lutador, batalhador e que tem fé em Deus e acredita em Deus, aí você pode espelhar a mim. Porque eu tenho certeza que tudo que está na minha vida tem um causador e esse causador é Deus. Muito bem. Olha, nossa entrevista está chegando ao final. Quero te agradecer, te desejar que Deus abençoe. Continue abençoando já a sua trajetória, o seu caminho, que você consiga realmente alcançar todos os objetivos que você tem aí para melhoria de toda a comunidade, de toda a população. Muito obrigada, Ti, pela sua presença aqui no meu programa. Obrigado, Fernanda, por ter me dado essa oportunidade e quero deixar bem claro para todos que estão assistindo que eu sou essa pessoa simples, que eu tenho certeza que estou aqui para falar olho no olho. Eu não estou aqui para falar só e falar, não. Eu estou agarrado com o povo e agarrado com o caratinga de Dona Lara, tá? Conta comigo. Muito obrigada. É isso aí, gente. Vocês acabaram de conhecer um pouco da trajetória e dos projetos do vereador Paulinho. E nós vamos continuar com Talentos e Negócios no próximo bloco, porque tem mais dicas por aí. Estamos de volta e chegou a hora da gente conferir mais uma dica para você ficar com seu inglês na ponta da linha. Olá, pessoal. Meu nome é Laneri Diana, da Favina Idiomas. Eu sou professora e coordenadora aqui na instituição. Hoje a gente vai falar sobre a dificuldade que temos do uso, da fala em si, quando a gente mora em local pequeno, em cidade pequena, onde não tem muito turista, muito local para poder falar o inglês. A dica de hoje é short sentence during the day. O que é o short sentence? Short sentence são frases curtas. E a dica é simples. A dica é para você começar a usar algumas frases curtas em casa, em grupos onde você tem um número de pessoas ao seu redor que vá te entender. Como assim vá te entender? Eu não digo entender o idioma, mas entender o seu ritmo de estudo. E falar é imprescindível para uma coordenação entre as habilidades que a gente estuda. Ou seja, se você usar frases curtas em casa, por exemplo, vai pedir alguma coisa para o irmão, para a mãe, peça em inglês. Por exemplo, Mom, can I have some money? Mom, can I go out with Jesse? São frases curtas que você pode começar, você deve começar por frases curtas. Se a sua mãe, o seu pai ou amigo não entender, não se preocupe. Eles sabem que você já faz um curso de inglês? Então, se eles sabem, eles o entenderão e saberão que você está tentando colocar em prática o que foi usado. Isso ajuda muito quando você tem, de fato, uma situação real do uso do idioma. Se você não se acostuma a falar frases curtas no seu dia a dia, quando você tiver uma situação real de uso, você pode ficar constrangido, pode ficar com vergonha ou algo assim. Se você já fala essas pequenas frases em casa, de certa forma, você vai estar acostumado e terá um melhor desempenho na situação real. Outra situação que acontece muito hoje em dia, é de alguns amigos ou primo, algum parente já falar o idioma. Se você tem algum amigo que já fale inglês, que já fale o seu idioma estudado, fica muito mais fácil. Por exemplo, se vocês vão tomar um sorvete ou vão passear, por que não falar em inglês, seja na padaria, seja na lanchonete, no seu dia a dia, aproveite a oportunidade. Se tem alguém em casa ou algum amigo que fale, você precisa colocar em prática, nem que seja short sentence. Start with short sentence after you go around. Então, comece com frases curtas em casa, com um grupo de amigos e depois vai expandindo aos poucos. Essa foi a dica de hoje. Hora de conferir mais uma dica para você ficar em dia com a saúde. A dica de hoje no programa, a gente vai fazer um exercício que é muito comum em academia e a gente vê as pessoas executando de forma incorreta, que é o agachamento. A Scarlett, que é a nossa modelo, ela vai fazer primeiro de forma incorreta e depois a gente vai fazer a correção do exercício. Então, vamos lá? Pode fazer isso, Scarlett. Olha, ela está jogando o joelho dela para a frente dos pés e está sobrecarregando a coluna dela, fazendo o movimento, descendo o tronco dela. Beleza? Então, agora a gente vai fazer a correção do exercício. Mostrando que ela está fazendo sem peso, só com o peso de uma barra. Então, agora ela vai fazer a execução correta do movimento. Isso, muito bem. Não precisa descer tanto para uma pessoa iniciante, pode descer só até 90 graus e levantar. Então, agora ela está fazendo a execução correta do movimento. O joelho dela não vai passar da ponta do pé. E daqui, ele levanta. O erro muito comum desse movimento é passar o joelho e descer o tronco. Beleza? Então, o exercício de hoje que a gente fez foi o agachamento. O agachamento, a forma errada, o que você pode fazer? Sobrecarregar os seus joelhos, não executando o exercício correto. Não vai estimular a musculatura que você está querendo fazer naquele dia. Sobrecarregar a sua coluna e sobrecarregar os seus tornozelos com um peso acima do que você consiga fazer e não executando o exercício de forma correta. Muito bem, agora chegou a hora da gente conferir mais uma vez os nossos guias com os profissionais e empresas de destaque na região. Então, o exercício de hoje que você está querendo fazer na região. Legenda Adriana Zanotto 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 E esse foi mais um programa Talentos e Negócios. Se você também tem uma história de superação, uma história bonita para compartilhar conosco, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp e seja bem-vindo ao nosso programa. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que semana que vem tem mais um programa feito com muito carinho para você. Eu espero você na próxima semana, no próximo programa. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri